Olá, começa agora mais um programa Unicamp Notícia produzido pela Rádio e Televisão Unicamp. Hoje nós convidamos toda a comunidade da Unicamp a participar dos fóruns permanentes de 2015, na verdade de participar das chamadas das propostas que vão até o dia 27 de novembro. Sobre isso eu vou conversar com o professor José Marcos Pinto da Cunha, que é assessor da Coordenadoria Geral da Unicamp e responsável pela realização dos fóruns desde sua criação. Professor, muito obrigada por sua participação aqui no estúdio. E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o balanço dos fóruns deste ano. Passaram por várias mudanças, essa série de eventos teve uma inovação em relação aos temas, em relação às propostas. Fala um pouquinho o que você achou, a gente está chegando ao final, praticamente, dos fóruns deste ano. Exatamente, agradeço a oportunidade, acho que é um momento importante de balanço, um momento de repensar também como foi a evolução dos fóruns neste ano e que, como você mesmo disse, ele passou por uma reformulação que, na nossa visão, ela foi benéfica, porque ela envolveu pelo menos dois ou três aspectos que me parecem importantes. O primeiro deles foi a gente, digamos, dar a ênfase para que o fórum realmente foi pensado, de abrir a universidade para a sociedade de maneira geral. Ou seja, os fóruns pretendem ser muito mais que uma discussão científica a per se, com os nossos pares, mas uma discussão que a gente apresenta os nossos resultados de pesquisa para a sociedade de forma geral e, portanto, nos interessa muito abrir as nossas portas para que a população, de maneira geral, venha, a sociedade civil, inclusive, venham a participar conosco. Desse ponto de vista, a avaliação que nós temos desses fóruns foi muito positiva. A gente teve um aumento importante em várias áreas, de público, então isso nos deixou satisfeitos. A outra mudança foi que a gente também, nesse tom e nesse interesse de, digamos, de fomentar também a interdisciplinaridade e o diálogo interinstitucional dentro da própria universidade, a gente também conseguiu alguns avanços nesse sentido. Foram, por exemplo, os que foram, envolveram distintas unidades que se organizaram para organizar temas interessantes e isso deu uma maior riqueza, ao meu ver, criou uma sinergia maior entre as partes da Unicamp, isso foi um ponto importante. E o terceiro ponto foi que, quando a gente redefiniu as áreas, sem muita invenção, na verdade, foi uma, no meu ver, uma readaptação das áreas anteriores, a gente também reduziu o número de fóruns. Por que reduzir o número de fóruns? Justamente para que não ficasse uma atividade muito repetitiva, uma atividade muito dos pesquisadores fazendo seus eventos menores, e que nós tivéssemos também mais condições, em termos de recursos, inclusive, de oferecer ajuda, suporte para a realização desses eventos. Nesse sentido, a gente teve eventos muito interessantes, convidados internacionais, e que nós aproveitamos, isso também é um dado importante, todos os convidados internacionais que vieram falar nos nossos fóruns, foram, digamos, nós fizemos, digamos, aproveitamos a vinda deles aqui, para eles fazerem eventos nas unidades, enfim, então a gente conseguiu tirar proveito também dos convites, que normalmente não eram feitos anteriormente. Houve um aumento de público desses fóruns, mediante essas novas ideias, essas mudanças? De maneira geral, a gente tem, a gente não tem as estatísticas totalmente determinadas ainda, mas a gente tem visto alguns fóruns, por exemplo, aqueles ligados à educação, ao antigo desafio do magistério, que nós sabemos que envolve, é um, digamos, ele é a cara, digamos, dos fóruns da Unicamp, porque trazem muita gente, muitos professores do ensino médio, fundamental, mas em outras áreas também, na área tecnológica, na área de saúde, na área de arte e cultura, a gente viu que o público aumentou de forma significativa, e nesse sentido também, quer dizer, foi um público para além, digamos, das relações dos organizadores, que era a nossa preocupação, que nós não ficássemos num seminário, digamos, científico, propriamente dito. Então, eu acho que ele tem sido importante para isso, vocês, inclusive, a Rádio TV, a Ascom, a nossa divulgação interna e externa tem ajudado muito, e eu peço que aqueles que tenham interesse, digamos, de participar dos fóruns, prestem muita atenção para isso, porque essa é uma das grandes motivações do fórum. Se a gente não conseguir, digamos, nos projetarmos para a sociedade, a partir desses fóruns, eu acho que ele vai perder uma das suas principais características e vai se converter naqueles eventos científicos que são importantes para nós, mas para a sociedade, de maneira geral, pode não ter tanto ficado. Exato, fica uma comunicação apenas entre os pares, né, professor? Eu vou aproveitar a carona aqui do professor José Bacos, porque a RTV faz a transmissão online, né, o streaming de todos os fóruns permanentes, na íntegra, e isso acaba tendo um alcance, logicamente, mundial. Então, é um pouco nessa linha, né, professor, da divulgação. Não só com as reportagens, mas a gente permite que várias pessoas possam acompanhar o fórum, não necessariamente estando presentes aqui no evento. Eu sempre digo nas aberturas do fórum que eu sempre tenho a ideia de que alguém é na Indonésia, está me vendo, enfim, porque eu acredito que essa chegada é importante, a transmissão via internet é importante, e imagino que várias, muitas pessoas, a gente está levantando esses dados para esse ano, mas nós acreditamos que muita gente no exterior esteja atento. Agora, também vai ser muito importante que nós, a própria universidade, a gente faça um esforço no sentido de deixar, digamos, de comunicar às outras universidades, comunicar aos centros de pesquisa, comunicar aos pesquisadores que estão fora, sejam eles que falem português ou não, mas muita gente, e nós temos muitos brasilianistas aí dispersos pelo mundo, então acho que é importante que a gente realmente continue esse processo e tem que, quem sabe, ampliar o nosso público externo, que às vezes ele é, certamente, ele é muito maior do que aquele que nós estamos vendo pessoalmente. Muito bem. E em relação ao próximo ano? A gente está ainda em novembro, mas as propostas já, o prazo para envio de propostas já está aberto até o dia 27, e até o dia 19 de dezembro as respostas já acontecem por parte da CGU, já existe um retorno em relação às propostas aprovadas, é isso, professor? Sem dúvida. É um detalhe importante também que eu acho que essa nova fase dos fóruns adotou, nós estamos funcionando com uma comissão científica, uma comissão científica que não é, que ela é composta por membros, digamos, da administração, mas também por professores e pesquisadores fora da administração, com saberes diferenciados, não é? Essa comissão, na verdade, então, ela representa, de alguma maneira, a diversidade de posições e de áreas que a Unicamp tem, e essa é essa comissão que receberá todas as propostas que já estão aí, já estão aí abertas, espero que os colegas, pesquisadores, professores, e quem sabe até outros grupos reunidos com os nossos funcionários possam também fazer propostas interessantes e que essa comissão vai avaliar à luz dessas premissas, não é? A interdisciplinaridade é importante, a comunicação, se possível, a cooperação entre diversos saberes dentro da Unicamp, a, digamos, a potencialidade de atrair público de fora, para além da comunidade científica, também para nós é importante. O número de fóruns deve se manter o mesmo em relação a este ano? Nós não temos um número pré-definido de fóruns, o que sim era a premissa inicial foi de reduzir. Nós tínhamos um volume muito grande de fóruns, não é? A gente chegou a praticamente 65 fóruns por ano. Exatamente, às vezes até quase 70 fóruns por ano, não é? E isso dispersava muito, e a gente agora reduziu, nesse ano foram os 33 ou 34 fóruns, não é? Mas aquilo que eu disse, quer dizer, fóruns mais, digamos, mais robustos do ponto de vista da sua organização, porque nós também pudemos ajudar com mais recursos, e, digamos, eu acho que como um por semana, para a gente também não ficar muito saturando a programação da Unicamp, porque a gente sabe que a Unicamp tem muitas outras coisas que acontecem durante a semana, enfim. Então, eu acho que vai ficar também dentro dessa, a gente não tem um, digamos, um número fixo, assim, rígido, de fóruns, mas eu deveria ficar entre os 30, com essa possibilidade, que é importante que todos saibam, é que a gente tem, digamos, que a gente está chamando de uma cesta básica, hoje, para os fóruns, não é? Que nós vamos oferecer, inclusive, viagens internacionais, estadias, aumentar um pouco o tempo de estadia do professor aqui, ou da professora, ou do pesquisador que venha, justamente para que a gente tenha uma repercussão muito maior desse convidado, não só para o público do fórum, mas para dentro da universidade também. Muitas pessoas me perguntam em relação a quem pode propor um tema. Isso está aberto também a funcionários de carreira da Unicamp, isso está aberto a aluno, como que funciona? Existe a necessidade de um docente estar junto, acompanhar essa proposta? Quem pode propor alguma coisa para os fóruns permanentes? Isso é uma pergunta difícil. Eu posso dizer que nós não temos uma regra estrita, rígida sobre isso. De maneira geral, como se trata de a gente comunicar as nossas experiências de pesquisas acadêmicas, científicas, digamos assim, para a comunidade de maneira geral, e como isso vai repercutir para eles, que as discussões que nós fazemos aqui, eu acho que é um pouco isso também, dizer o seguinte, o que nós fazemos aqui, o que nós pensamos aqui, tem importância para vocês, mesmo nas áreas das humanas, que é a minha área, por exemplo, as pessoas não enxergam muito bem, como a gente não produz coisas concretas, as pessoas podem ter dificuldade de entender para que serve isso, um sociólogo, um filósofo, então acho que esse debate, essa conversa é importante. Então, por isso que a tendência é sempre privilegiar professores e pesquisadores, porque eles, dentro das suas pesquisas, dos seus processos de pesquisa, eles vão gerando esse conhecimento e vão fazendo essa interlocução com a sociedade. A gente criou, e devemos começar isso ano que vem, o Refletir. O Refletir, que a gente vai chamar alguma coisa como encontros de vivência e gestão na Unicamp, que é justamente para dar essa oportunidade para funcionários, para professores, para ATUs, para diretores, para trazer temas que sejam importantes para a universidade, para que a gente se repense, por isso que a ideia do Refletir, que a gente se olhe e se repense também depois como universidade, internamente. Mais uma novidade para 2015. E os fóruns continuam também nos outros campos, Limeira, Piracicaba também podem contar com eventos lá. Sem dúvida, para nós foi uma prioridade dar esse espaço para os fóruns, para ser realizados lá, sobretudo em Limeira, na FCA e na FT. A gente fez questão, dentro do processo seletivo, uma questão para nós primordial era que esses fóruns chegassem lá, dessem as oportunidades. Nós tivemos fóruns maravilhosos, muito bem, com grandes públicos na FCA, na FT. Estive há pouco tempo na FT, por exemplo. Enfim, então, ele continuará lá, muito forte. Obviamente que nós também, como nós temos um critério também de relevância e de impacto, nós precisamos também que, assim como aconteceu nesse ano, venham propostas interessantes e importantes para a gente poder acolher. Mas, certamente, Limeira vai estar bem cuidada por nós também. Está ótimo. Professor, nós estamos chegando praticamente ao fim desse programa Unicamp Notícia. hoje, sobre os fóruns permanentes de 2015. A gente deixa, queria deixar, então, nesse final de programa, algumas sugestões de como proceder com essa proposta. Tudo é online. Existe um site para submeter um formulário? É isso, professor? Como vai funcionar esse esquema de proposição dos fóruns? Isso mesmo. Tudo é online. Nós temos na nossa página todas as indicações, as premissas que vão nortear as escolhas, os prazos e os formulários para serem preenchidos. Nada muito complexo, na verdade. Então, nós esperamos contar com... Espero que nós tenhamos muito problema para decidir sobre quais fóruns serão escolhidos, que recebamos, digamos, um volume enorme de fóruns. Eu acho que todo mundo, nós temos muita coisa boa sendo produzida. Isso eu queria deixar para os colegas, de maneira geral, claro. O fato de uma proposta não ser escolhida não quer dizer que ela seja ruim. É que em todas as... O que se faz, qualquer professor, qualquer pesquisador, qualquer pessoa que propõe um fórum, ela vai ser respeitada e vai ser acolhida. Só que a gente precisa dar algumas prioridades. Então, espero que a gente chegue, receba muitas propostas. E tenha bastante problema nessa seleção, né, professor? Exatamente, esse é o bom. Muito bom. Muito obrigada, então, pela presença. Hoje eu conversei com o professor José Marcos Pinto da Cunha. Ele é assessor da Coordenadoria Geral da Unicamp, principalmente em relação aos fóruns permanentes. Ele que gerencia toda essa parte dos fóruns. Eu agradeço muito a sua presença, viu, professor? E a gente, então, deixa a dica para receber as propostas dos fóruns por meio do site da cgu.unicamp.br. Lá tem o link para os fóruns permanentes. Muito obrigada e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma